No Rio Grande do Sul, a Polícia Federal prendeu um empresário suspeito de ameaçar caminhoneiros para que eles não fizessem entregas durante a paralisação. Segundo as investigações, ele lidera uma quadrilha que agia em várias rodovias gaúchas. O empresário do setor de transportes, que não teve o nome divulgado, estava em um condomínio de luxo no litoral. Uma denúncia levou a Polícia Federal a investigar a prática de lockout, que é quando patrões influenciam greve de trabalhadores na tentativa de obter vantagens. O homem foi preso temporariamente por cinco dias. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em outras duas cidades. Um dos principais objetivos dessa quadrilha era provocar o desabastecimento de grãos às granjas da região. Nesta mensagem de áudio obtida pela polícia, o empresário ameaça um dos caminhoneiros. Ô nego, para teus caminhão ali. Vieram falar aqui que ali no Alto Feliz tu tá andando com milho. Os guris já estão ligados. Tem os caras escondidos ali nos morros das batatas, ali pra cima. Agora ninguém mais vai subir, ninguém vai descer. Para os caminhão. Esta é a primeira prisão por lockout no Brasil desde o início da greve dos caminhoneiros. O empresário pode ser indiciado por associação criminosa e atentado contra a liberdade de trabalho. O grupo agia em três estradas do Estado. Os integrantes formavam um comboio para cercar os caminhoneiros e impedir o transporte das mercadorias. Os motoristas eram obrigados a parar seus caminhões. E inclusive aqueles que não concordavam eram retirados mediante violência ou grave ameaça.